O TUBE FUGIU! Calma, calma! TUBE! Tu... Não tá aqui, calma, calma! Calma, calma! Vem, TUBE! 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 Volta pra gente continuar brincando! Eita, calma aí! O celular tá tocando! Calma aí! Alô? TUBE! Não, tá bom, tá bom! Não, eu tô indo aí agora! Não, nós vamos resolver isso agora! Tô indo aí agora! Tá bom! Daqui cinco minutos eu tô aí! Tchau! Filha, avisa sua mãe que eu vou ter que sair pra resolver um problema ali na casa do João e já volto, tá? Tá bom! Tá, eu vou rapidinho! Eu vou de carro, avisa pra ela, tá? Tchau! Mãe! Minha mãe vai ter que sair! Minha mãe vai ter que sair! Tube, Tube, cadê você? Tube, ué, cadê ele? Deve tá ali em cima, Tube, 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 vocês viram o Tube? Não, aqui dentro ele não tá não, filho, ele tá ali fora, ó. Não, eu já procurei lá embaixo, eu vou procurar pela casa então, eu não tô conseguindo encontrar ele. Ele tá aqui dentro, ele não tá não, filho, ali fora, já viu na garagem? Primeiro eu vou procurar aqui dentro, porque eu não sei, lá fora eu acho que não tá não. Deve tá por aí, Tube. Muito engraçado, né, pra te mostrar isso aqui também, ó. Tube, Tube. Ah, legal, isso aí. Gente, eu não sei onde tá o Tube, eu não tô entendendo nada, eu já procurei a casa inteira, os quartos lá fora, ele não tá em lugar nenhum. Ué, gente, onde será que ele tá? Ah, não. Que foi? O portão tá aberto. Quem deixou o portão aberto? Deve ter sido meu pai, ele saiu pra resolver o negócio, deve ter esquecido o portão aberto. O Tube fugiu! Calma, calma. Meu Deus. Tube, Tube, Tube. 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 Gente, pra onde será que ele foi? Gente. Não, já sei, mãe, mãe, faz assim, você e a Anny vão por aqui pra esse caminho e eu desço aqui e vou procurar ele, tá bom? Tá bom, depois a gente se encontra aqui. Que isso? Vem, filha, vem, filha. Tube, Tube. 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 Meu Deus, Tube. Cadê o Tube? Tube. Tem um cachorro latindo ali, ele deve tá pra lá. Tube. 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 Caramba, filha. Será que nunca mais a gente vai ver o Tube? Não sei, mas a gente não pode desistir. Não, vamos continuar procurando. Ele só pode tá aqui dentro do condomínio. Vem, vamos, filha. Tube. Tube. Não, tá aqui. Calma, calma. Calma, calma. Será que tá aqui? Calma, calma, calma. Fica. 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 Eu não quero problema, hein. Fica aí, é isso. Bom garoto, bom garoto. Fica. Parabéns, parabéns. Fica. Fica. Caramba, filha. Procuramos praticamente o condomínio todo e nada do Tube. Você viu até o segurança lá na portaria? Falou que não viu ele passando por lá. Mas só se ele saiu do condomínio e o segurança não percebeu. O Caio chegou. O que foi, meu filho? Meu Deus. Não encontrou o Tube também? Não. Mas tinha um cachorro grandão latindo pra mim. Sério, filho? E ele correu atrás de você? Eu não sei. Eu saí correndo. Eu nem vi se ele veio atrás de mim. Eu acho que não. Caramba, filho. Que susto ir e nada do Tube. Não encontramos. Vocês também não acharam o Tube? Fui até na portaria. O segurança disse que ele não passou pela portaria. Mas, filho, eu tô pensando. Será que ele não passou pela portaria? O segurança não viu? E se a gente fizesse aqueles cartazes de procura-se e espalhasse pelo condomínio? E também no bairro fora do condomínio? Porque vai que ele saiu e ninguém viu. É verdade. Gente, cadê o Tube? Eu não sei. Por que meu pai foi deixar aquele portão aberto? Seu pai nunca deixa. Realmente ele saiu com muita pressa. Foi isso. É verdade. Vamos continuar procurando. Não tem outro jeito. Vamos continuar procurando. Vem, vamos. Vamos fazer esses cartazes. Tube! Ih, o carro do seu pai. Seu pai tá chegando. Ih, é verdade. Vamos pedir pro meu pai pra entrar no carro e procurar o Tube pelo bairro inteiro. Sim, vamos fazer isso. Gente, olha quem eu encontrei ali na rua. Fora do condomínio. O Tube. Tube! Ai, que bom que encontrou. Onde você encontrou ele, pai? Vocês acreditam que eu encontrei ele fora do condomínio, três ruas depois daqui, na frente de uma grade, olhando pra uma cachorrinha? Tava namorando o Tube. Que isso, Tube? E ele saiu do condomínio, viu? E o porteiro não viu. Deve ter se distraído, não viu ele saindo. Deve ter dormido. Gente. Mas que bom que você encontrou o Tube. Ai, Tube, que bom que a gente encontrou você. Quer dizer que o Luciano te encontrou. Ai, Tube. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo. Já deixa o seu like e se inscreva no canal. Tchau! Tchau!